Os mares de One Piece são repletos de lendas que navegam todos com o mesmo objetivo, desbravar o mundo, encarar seus tabus e alcançar o status final de rei dos piratas. Entre essas figuras, os mais proeminentes são os Yonkous, os imperadores do novo mundo. Dentre esses quatro temos Shanks, o Rui. Envolta em mistérios, sua força, poder e influência são inquestionáveis. A pergunta é, o quão poderoso Shanks é? Por que ele é tão forte? E por fim, Shanks seria o pirata mais forte vivo de One Piece? Bom, eu tenho essas respostas. Quer saber mais da supremacia vermelha dos mares de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vamos trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. Trazendo um vídeo muito legal hoje de Shanks pra responder algumas perguntas que eu sei que vivem aí na sua mente. O quão poderoso o Shanks é? Por que ele é tão forte? O que diferencia ele de outras figuras tão proeminentes como o Mihawk, o Weevil? Por que o Shanks está nesse posto de Yonkou? E acima de tudo, ele é o pirata mais forte vivo dessa era? Bom, assiste até o final porque tem uma resposta surpreendente pra você. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é da pior geração, conhece a potência do Ruivo. Potência é embaçada. Deixa o like pra dar ajuda nesse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre o quão poderoso Shanks é. Shanks do Ruivo é um dos personagens mais importantes de todo o mundo de One Piece. Se ser introduzido na história logo no primeiro capítulo. Por décadas, Shanks permaneceu com um manto de mistérios o envolvendo. Aparecendo apenas em raríssimas ocasiões. Até agora, ele teve aparições muito limitadas. E geralmente, os fãs veem ele reagindo ao Luffy subindo a escadaria dos piratas. Em raras ocasiões, como Marineford, Shanks se tornou uma presença importante. Importante o suficiente pra parar uma guerra com sua mera presença. Fazendo todo o fã se perguntar o quão forte ele realmente é. O legal é que mesmo que com poucas aparições, o autor conseguiu ao longo de diversas passagens explicar o conceito da força de Shanks. Podemos começar com o primeiro ponto que é quão forte o Shanks é. O ruivo já foi um aprendiz de pirata no navio de Gold Roger, o rei dos piratas. Herdando o próprio chapéu de palha que pertenceu a Roger. Um dia, Shanks era automaticamente especial desde o seu princípio. Quando os piratas Roger se dispersaram. Logo depois, Roger foi executado em Logital, a cidade do começo e do fim. E naquele dia fatídico, Shanks, junto com todos os outros piratas presentes, receberam algo de especial de Roger. Uma tocha para iniciar uma nova era da pirataria. Consequentemente, Shanks se tornou um dos portadores da luz de Roger e partiu para o caminho da pirataria. Com o tempo, ele estabeleceu os piratas ruivos e rapidamente subiu na hierarquia. Shanks ganhou muita fama enquanto crescia. E algumas das coisas pelas quais ele é bastante conhecido são seus múltiplos duelos contra Draculo e Mihawk. O espadachim mais forte de Opice. Acredita-se que os dois lutaram em várias ocasiões no passado. E que cada duelo entre esses dois homens era grande o suficiente para ecoar na Grand Line. Mesmo antes de se tornar um Yonkou, Shanks era poderoso o suficiente para se igualar a Mihawk em combate. O que é um feito impressionante. Anos depois, Shanks veio a perder um dos seus braços, salvando o Luffy, mas não parou de crescer em força. E seis anos após esse acontecimento, ficou ainda mais forte, apesar de ter apenas um braço. E acabou se tornando um dos Yonkous, também conhecido como os Quatro Imperadores dos Mares. E depois do capítulo 1047, onde vemos Shanks literalmente espantar um almirante apenas com seu Haki. Eu posso dizer com confiança que o Oda está levando Shanks a ser a força mais poderosa do mundo de Opice. Kaido afirma que as habilidades de Akuma no Mi sozinhas não podem conquistar o mundo. Porque apenas o Haki pode transceder a tudo. A tripulação de Shanks é composta principalmente por usuários de Haki de alto calibre. Muito semelhante a tripulação de Gold Roger. Isto significa que a tripulação de Shanks não tem fraquezas exploráveis que você encontraria com as frutas do diabo. Por exemplo, o próprio Shanks será um oponente com níveis imensuráveis de Haki. Pensem, Haki de observação muito melhor do que Katakuri sendo utilizado. Um Haki de armamento que tornaria as frutas do diabo quase inúteis e um Haki do Rei tão opressor que faz almirantes suarem frios. É um fato que os lutadores do mundo de On Piece, seja da marinha ou os piratas, eles podem escolher entre usar um Haki ou uma Akuma no Mi ou mesmo possuir ambos. O Shanks nunca comeu uma Akuma no Mi, o que significa que ele provavelmente passou todo o seu tempo fortalecendo o seu poderoso Haki. E você pode contemplar até mesmo o seu alcance ao ver a distância que ele usou isto para afugentar o almirante Aramaki em Uano. É simplesmente insano. Shanks é conhecido como o assassino da cor do Haki de observação, porque ele pode controlar a sua própria respiração e com isso não permitir que seus inimigos usem Haki para prever seus movimentos e ataque. Isto inclui até mesmo a visão futura. Isto inclusive é demonstrado de uma forma bem sutil em sua chegada a Reverie. Shanks se infiltrou em Mary Joyce sozinho, ele evitou ser pego pelos guardas presentes e isso incluía almirantes que estavam estacionados ali nas proximidades fazendo a segurança. E este é um feito muito extraordinário para a série The One Piece. Mary Joyce é onde vivem todos os governantes mais importantes do mundo, o lugar mais seguro de todos. Apesar de suas medidas preventivas de segurança, Shanks só precisou de uma capa simples para conseguir passar por todos. Como um dos Yonkos, Shanks é descrito como um homem perigoso pelas figuras lendárias do passado. O Garp o considera uma estrela brilhante no mundo da pirataria, enquanto o Barba Branca não se coteve em elogiar o seu Haki quando os dois se encontrarem em seu navio. E na verdade os dois até se enfrentaram onde Shanks provou ser um páreo para o homem mais forte do mundo. A força de Shanks reside principalmente na sua vontade, no seu Haki. Já que ele não tem nenhum poder de Akuma no Mi que nós conhecemos. Apenas com seu incrível Haki, ele se estabeleceu como uma das pessoas mais fortes do mundo e pode muito bem ser a atual mais forte. Sua manifestação de seu espírito poderoso toma a forma de um Haki tão intenso que chega a queimar e tomar a forma de chamas na sua espada Griffon. E então você se pergunta, ok, por que o Shanks é tão forte? O que diferencia ele de outras figuras com um potencial tão semelhante, mas que não chegam nem perto do que a presença do Ruivo pode fazer? Na verdade existe uma explicação para isso. Desde bebê, Shanks foi criado pelos piratas mais poderosos do mundo de One Piece. Ele herdou a vontade deles, ele aprendeu a lutar diretamente com eles. Além disso, desde a infância, ele enfrentou outra tripulação a mais forte do mundo também que pertencia ao próprio Barba Branca. Basicamente, Shanks teve todas as circunstâncias perfeitas para se tornar insanamente forte. Ele herdou a vontade do Roger e colocou sua vida para encontrar One Piece ou pelo menos as peças que faltavam para o tesouro. E claro que aqui estamos falando apenas da sua força e seu haki, mas há algo mais estranho nele. Sua influência, que chega a lidar imunidade contra os fuzileiros navais, permite inclusive que ele fale com os Gorosei. Ainda não está confirmado, mas há uma tonelada de evidências que apontam para o fato de que Shanks é totalmente ou pelo menos meio nobre celestial. O Shanks de One foi encontrado em um baú do tesouro por Roger e Ray Lee quando ele foi roubado por Roger lá no incidente de God Valley. O nome completo de Shanks parece ser Fearland Shanks, revelado no volume extra do filme Red. E claro que isto pode até gerar dúvidas, afinal a família de Doflamingo não havia perdido todas as imunidades quando eles deixaram Mary Joyce. Por que Shanks, se for realmente de uma família nobre, seria uma exceção? Talvez porque existam diferenças entre os celestiais. O pai de Dof era apenas um nobre do Panteão dos Vinte Reinos. A família de Shanks, Fearland, pode ser de uma casta superior na hierarquia como sendo um dos integrantes originais do Gorosei. Se olharmos para a formação atual do Gorosei, o ancião loiro não parece tão ancião assim. Ele é bem mais jovem que os outros quatro. Isto pode indicar que ele veio a substituir alguém. É minha teoria pessoal que ou o pai ou a mãe de Shanks podem ter sido o antecessor desse Gorosei mais jovem. E eles viviam em God Valley ou estavam lá por qualquer motivo quando Rox Dizzy Beck atacou o lugar. E ao contrário do que aconteceu com o pai de Doflamingo, a mãe ou o pai Gorosei de Shanks não teve o seu status revogado. E isto explicaria que o Shanks ainda é reconhecido como sendo um dos nobres mais bem classificados. Incluindo manter todos os privilégios. Mas ele escolhe viver do lado demoníaco da coisa. Viver como pirata. Agora vem a pergunta, Shanks é o pirata vivo mais poderoso de todos? Bom, é inegável que Kaido era a criatura mais forte do mundo. Ele era um absurdo de forte. Mas vale lembrar que Luffy acabou tirando ele da corrida pelo tesouro One Piece até presente momento. Então Shanks acaba ocupando esse lugar. E eu acho que a parte mais gritante que acaba confirmando isso. É termos essa cena ao qual o Kaido compara Luffy com lendas que poderiam enfrentar ele. De todos esses, Roger, Zbeck, Oden, Barba Branca e Shanks. Apenas Shanks permanece vivo. O colocando realmente em um status acima de qualquer figura proeminente. Seguindo a lógica de progressão de força. Shanks pode ocupar o cargo de personagem mais poderoso de toda a série. Pelo menos até Luffy o superar. Sabemos que o Luffy no fim da jornada vai superar todos. Joy Boy do passado, Gold Roger, os Yonkos. Só que também existe uma temática muito comparativa feita por todos nós. Luffy vai ser mais forte que Gold Roger? Como o Eiichiro Odo, o autor, vai trazer à tona esse reconhecimento de Luffy superando Gold Roger através de Shanks? Na minha opinião, eu vejo o Shanks como sendo um avatar de Roger nessa era da pirataria. O pirata com uma tripulação insanamente poderosa. Com um haki estrondoso e sem uma akumonomi. Representando a figura de Roger. Luffy nunca disse que superaria Roger. Mas ele afirmou que iria superar Shanks, o ruivo. Então o fato de Kaido realmente o colocar como o único pirata vivo que poderia lutar contra ele. Acaba comprovando que sim, nesse momento Shanks pode ser o pirata mais forte e vivo. E é isso meus amigos, eu adoro essa temática mítica que envolve Shanks, o ruivo. E também gosto da forma como o Oda, ele compõe a história desse personagem. Ele aparece tão pouco, tem pouquíssimas cenas aparecendo. Mas se você pegar em retrospecto todas as vezes que ele apareceu. Todas as construções ao longo desses mais de 20 anos. Fica fácil de entender aonde o autor quer colocar Shanks, o ruivo. Desde a sua primeira aparição. Como sendo aquela figura mais poderosa que o Luffy tem que superar. E quando ele fizer isso, saberemos definitivamente que Luffy é o rei pirata mais forte de todos. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima, tá? Valeu por assistir, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho